E ninguém me passa perto É a parola que me toma furioso E tudo que esteve rios O tesouro da fé A jura é pra que rezar A reza é pra que jurar Hava prazer pelo criador Parei com a culpa Tudo é pra que limpar Só o que faz de novo Cabou, cabou, cabou na história Cabou, cabou, cabou na história Cabou Ai, que é tudo encurajado